e eu quase que desci né aqui, quatro então tem um pequeno detalhe, eu fiz tudo isso daqui porque eu nem visse ali realmente a parte de cima apesar que eu já tenho que ir preparado, deixa eu ver vamos colocar esse aqui isso é, aqui já é a parte de cima ele vai me matar ele vai me matar nossa, ó tá mais feio os bichos, hein ah, esse aqui que é o aquele dos esquemas lá, ó de raio dá choque nele, dá choque nele pronto, resolveu falecer tem mais perigos? provavelmente deixa eu sair um pouco da beirada né porque vai que chega outro pra me jogar lá embaixo isso uma passadinha legal aqui uma passagem legal né tá aí, beleza tá joia, vamos dar uma investigada aqui então na área cadê? ah, cadê? quartos? ah, sim vai tá no meio da fumaça legal, hein é, eles colocaram fumaça aqui na floresta em tudo quanto é canto eu tenho que ir com mais cuidado que aqui tem mais bicho ah, ele é do grandão agora entendi agora entendi porque ele não morreu com poucos tiros olé 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 agora ele foi de vala primeiro ele escorregou ali ele caiu opa escorreguei depois ele faleceu tá cadê eu não consigo nossa tá tá cheiro de fumaça aqui beleza se a gente consegue destruir com dinamite depois eu não sei se vai sumir mas dá para fazer isso daqui tá cheio de bicho apesar que eu tinha visto tem mais outros para lá também né e isso vai não entra na fumaça entra na fumaça a missério ó aí sim nossa que susto da peste tá tem mais três ali tá beleza vamos fazer assim eu vou colocar um bom vamos com cuidado né todo cuidado a pouco certo vamos olhando os cantos como é que estamos beleza podemos construir eu vou colocar um poste aqui ó e vamos puxar uma linha de energia para cá beleza e vamos ter que descobrir o porquê que caiu energia lá né é isso aqui assim vai ficar esquisito né vamos pôr aqui em cima beleza é bom que você escorrega aqui você pega uma velocidadezinha a mais ali ó é isso aqui assim vai ficar esquisito né vamos pôr aqui em cima beleza descer para cá seguir reto ali é isso acho que sim eu tô confundindo toda hora eu tô jogando o como é que é o nome o power jet no b que você constrói aí já viu né aqui vai ficar certo ainda não né que sim agora ficou certo beleza porque senão o carrinho não vai conseguir subir aqui depois tá e eu vou fazer esse caminho aqui para ele vir basicamente vai ser este caminho ou eu acho que vou ter que puxar esse caminho até lá na frente hein eu acho que sim aí lá vai eu de novo apertando o b ah já faz um esquema padrão aqui melhor né eu não ia falar não sei se eu vou conseguir construir ali mas dá sim para construir então beleza aí põe uma rampinha para descer aqui mais para frente beleza aí a gente faz assim agora cadê a rampinha cadê a rampa agora aí sim ou tem outra rampa eu acho quer ver vamos ver se ela fica rente com o chão beleza ficou rente com o chão né eu acho que dá certinho essa daqui beleza beleza então né tá rente com o chão não tá muito desse lado aqui não mas tá bom sim eu acho que o carrinho vai passar sossegado aí vamos já puxar o poste ah que bom eu fiz o poste que é mais caro né beleza beleza só para transferir energia isso aí e aqui em cima também tava será que eu estou construindo todos assim nossa que beleza o jogo mudou algumas coisas é não é que eu preciso descer aqui vamos ver se daqui mesmo tá certo beleza 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 nossa então eu devo ter colocado os outros ali tudo do mesmo jeito na ou pode ser o seguinte como comecei puxando aquilo lá e venho puxando conforme eu pus o que eu queria né e ele tá com sete aqui de novo eu não mudei esse aqui pra 1 ou eu não cliquei eu acho que eu não cliquei né versão 1 4 pontos ali 4 pontos beleza 4 pontos é eles fizeram de um jeito que o negócio agora o que que ele faz é e agora não vai dar ali vai ter que jogar pra cá e daqui vai pra lá beleza tipo assim você começou uma linha de sete vai puxando conexão de sete você começou uma linha de quatro e vai puxando uma linha de quatro beleza é vamos ter que ver o que aconteceu aí que parou tudo em ó se tivesse um jetpack era só pulava ali já sumia eu vou ter que fazer uma outra descida pra cá uma rampinha pra subir ali tá e aí o que que aconteceu chegou no limite mas por que ele passou um pouco do limite né vamos ver se vai dar bisil de novo bom aparentemente foi um caso isolado vamos ver vamos liberar nosso sabre aqui agora se der né já o containerzinho Ah, preciso fazer mais um desse aqui ainda E tenho que desequipar o que está na mão também Beleza Agora já está para a gente fazer o nosso sabrezinho aqui de elétrico Agora sim, só tudo Ah, o que mais que a gente pode estar fazendo? Esse cara aqui acabou Só que esse cara eu preciso de quartos Aí já não tem jeito Mineradora eu vou precisar lá para quartos Aí eu vou precisar acho que umas duas É, vamos pôr duas a princípio Apesar que a gente vai ter que ver o porquê que acabou a energia Já tinha Não, não tinha Estou vendo do lado direito ainda Aqui é o inventário Aqui é onde ficam as coisas Beleza, deixa eu ver aqui Aqui tem as caixinhas de quartos Maravilha Aqueles ali provavelmente eu fiz só para fazer mesmo Para deixar pronto algumas coisas Deixa esse cara aqui também O resto aqui a gente ajeita Isso aqui pode jogar fora que eu não vou mais usar Isso aqui eu estou guardando aonde Ah, e já podemos deixar aqui o nosso tirolesa elétrica Deixa a tirolesa elétrica ali Eita, como é que está a energia Normalizou Ah, não sei o que aconteceu não Será que teve alguma falha no carvão ali? Pode ser Se teve uma falha no carvão o que eu vou ter que fazer? A princípio Travar aquela esteira ali do armazenamento que a gente está fazendo Para ir tudo realmente para os geradores Então, o que está me incomodando é esse aqui parado Por que ele está parado? Inclusive ele está sem água e sem coisa Eu estou achando que é Porque não vai chegar a quantidade certa ali de água Por isso que eu deixei ele parado Ou eu só realmente não fiz É, eu acho que faltou carvão aqui Eu estou achando que faltou carvão aqui Vamos fazer o seguinte Desfaz esse cara E não está vindo nem carvão para cá E desfaz esse cara aqui Tudo quanto é carvão que vier vai vir tudo para cá agora E a esteira está vazia, vazia, vazia Aí vai ser um problema para a gente Vamos descer lá para ver o que está acontecendo Tá, agora está vindo Sei lá O que será que aconteceu aqui Bom, aqui já está tudo no nível 2 É, não tem mais carvão porque parou toda a produção Por isso também Ah, vamos testar o sabre Ai, doeu, doeu Aí foi também Duas porradinhas e já vai para o saco Quando acerta Então, só que para mim Aparentemente a esteira não está completa Ou é só impressão minha Deve ser impressão minha só Acho que talvez até por isso Que eu não tenha feito Alguma outra coisa ali Tá, e aí filho Aqui está juntando E está completando Esses dois aqui Só que você produz quanto? 60 por minuto Essa esteira que a gente faz Ela transporta 120, né É isso, né 120 Exatamente Então, se ali está produzindo 60 Esse aqui também vai estar 60, né Então, tá É, está no limite da esteira Não tem nem muito o que ser feito também Enquanto eu não liberar Outra de aço Se eu não me engano Tem mais dois pontos de carvão Aqui para trás É, ó Bem para trás Não é tão bem assim Para trás Mas é Um pouquinho longe Ó, tranqueira Destroços Destroços Vamos ver Geralmente tem perigo Perto dos destroços, né Morbozinho Ó, estou escutando barulhos Ah, aquele coisa lá Aquele bicho grande Que não faz nada Tá, aquela parte de cima do drone Está ali Cadê o resto dele Ah, o perigo ali Cadê? Nossa, está lá em cima É, eu preciso do jetpack Ou será que eu consigo ir pulando É, dá para ir parkour Até um certo ponto, né Pelo jeito Dá, ó Essa perninha aqui É muito boa Tá, o que você quer 50 Só que eu acho que eu não trouxe nada De carga Ou que vá fazer uma carga Tem que ter o bagulho Esse aqui, ó Só que esse aqui faz 30 Teria que fazer 2 desse cara Ou eu puxo um poste dali Vamos ser um pouco mais inteligente A gente faz assim Pum Liga aqui Puxa um postezinho dali Já cai aqui Já leva aquele dano Violento Já Vamos usar a cabeça Se é só 50 Dá para puxar aqui Assim, tranquilo Já liberou lá Vamos fazer agora Todo aquele parkour De novo Para chegar lá em cima Foi, ó Beleza Agora é só abrir a cápsula Aí, ó Disco rígido Aí a gente pode fazer o seguinte Detona esse cara Porque não vai ser utilizado Mais nada, né Eu vou ter que ver Aquele ali Eu acho que eu vou deixar Porque eu vou ter que puxar Ali, ó As linhas de carvão Os dois veios de carvão ali, ó Vamos limpar a área já E vamos cair em cima dele Tome, não morreu São três ou quatro Porrada agora Ah, não morreu sim Vem, 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 vem Eu errei Vem, vem Agora eu acertei, rapaz Tá, vamos ver O que que esse aqui é Puro Esse aqui vai produzir 120 pra gente Por minuto Esse aqui 240 Então a gente tem aqui De produção Temos 240 de produção Aqui na brincadeirinha Eu já vou até fazer Um esqueminha aqui Já Ou não Depois a gente faz Quando puder Quando puder não Quando tiver o negócio Ah, põe o outro poste Que é de quatro De ligação Esse aqui a gente Detona ele Que depois eu trago Energia pra cá Pronto Já deixa a energia Puxadinha ali Que aí já fica Tudo certinho E aqui tá beleza Então a gente já sabe O porquê que tava Acontecendo a queda ali É por causa Daquele outro gerador Que não tá Funcionando ainda Já vamos pegar Essa lesminha aqui Aproveitar Aí a gente já volta Lá na base E vamos Colocar o seguinte Esse drive De disco aqui Pra ver Que receita Que a gente libera Já vai fazendo Aquela coletinha No caminho Tem outro esquema Ali em cima Mas eu acho Que eu não vou pegar Agora não Porque esse daí Eu acho Que eu não vou Conseguir subir Bom, vamos ver A gente tenta Né Aí Esse aqui Parece que Esse é mais de boa Que o outro Eu não tô gostando Do barulho Ou é aquele Ali embaixo Que tá fazendo Barulho Ah, esse aqui A gente já pegou Ah, já pegamos Esse aqui Só que o mesmo Ô bichinho Você podia vir aqui Pra pular Tuas costas Né Ah, tem Ah, esse daqui É o que Gosp Coisa lá Nossa É muito rápido Esse sabre Tomamos Só um tirinho Na fuça Sabe o que Que é Eu recolhi Um monte De coisa Dali E aí Começou a produzir Tudo ao mesmo Tempo Acho Que foi Isso Então Escaneio O disco Rígido Aí Nossa Leva 10 minutos Então beleza A gente deixa Fazendo aí E fica tudo certo Agora aqui A gente tem Bastante coisinhas Aqui Não Pra jogar Pra lá Não pra jogar Abri e volta Pro meu inventário Né Cidadão Aí Beleza Mas esse Tá jóia Bom Então é isso aí Galera Vou fazer o seguinte Vou esperar Ficar pronto Ali Né Nossa Próxima Próxima receitinha Que vai liberar Naquele disco Restituir Que a gente pegou Vou começar A dar uma Uma revisada Ali na parte elétrica Pra ver o porquê Que caiu Provavelmente foi Por falta de carvão Ou falta de água Alguma coisa assim Ou chegou no limite Realmente aqui E foi aonde parou Tudo Né Mas o carvão Tava chegando Então Tá tranquilo Ali ainda O que eu preciso Fazer o seguinte Liberar a próxima esteira E aí na próxima esteira A gente consegue Fazer a junção De pelo menos Mais um Daquelas mineradoras Lá Pra gente ficar Com 240 Na esteira Se eu não me engano A próxima esteira De 240 Ou 300 e pouco Mas aí a gente Vê como é que vai fazer Então é isso aí galera Eu vou ficar com o vídeo Por aqui Valeu Falou E tchau tchau